Eu sou Rafaela Eugênia, eu sou nutricionista da Associação dos Amigos da Oncologia em Aracaju, Sergipe. Nós trabalhamos com um serviço multidisciplinar para auxiliar os pacientes de baixa renda, auxiliando não somente com assistência desde enfermagem, assistência social, nutrição, eu sou nutricionista lá na associação, mas também dando uma possibilidade para que esses pacientes façam tratamento de forma digna. Nós recebemos pacientes tanto da Bahia quanto de Sergipe e de Alagoas. E se não fosse a Casa de Apoio e se não fosse a Associação dos Amigos da Oncologia em Sergipe, esses pacientes com certeza não teriam um bom prognóstico. O trabalho que nós realizamos, assim como de outras entidades filantrópicas, é muito importante e é imprescindível para a vida dessas pessoas. Eu espero que aqui no Todos Juntos Contra o Câncer nós consigamos discutir essas dificuldades que esses pacientes encontram em relação desde o momento do diagnóstico até o tratamento e o acompanhamento consequente para evitar tantas recidivas. E eu espero que nós possamos cada vez mais contribuir para o crescimento e apoio desses pacientes. Obrigada.